Nesse vídeo eu vou te falar o passo a passo do picareta que fica rico pela internet. Ele fica rico de verdade, cara. Por incrível que pareça, esse cara nasceu picareta, ele não sabe fazer porra nenhuma da vida dele, mas ele se torna milionário porque ele é muito bom e uma coisa que eu vou te explicar nesse vídeo. Fica ligado que vai ser controverso. Primeiro, o picareta precisa escolher entre os três nichos que mais dão dinheiro ali na internet, entre os picaretas. MMO, make money online, ou seja, ganhar dinheiro pela internet. Esse possivelmente é o que tem mais destaque no Brasil. O segundo, de dieta, fazer as pessoas emagrecerem, ficarem mais saudáveis e tal. E terceiro, de relacionamento, ensinar o cara a transar, ter mais contato com mulher, enfim. Esses são os três mercados maiores. O terceiro dá um pouquinho menos dinheiro porque tem um monte de quebrado. Mas o segundo e o primeiro geralmente conseguem movimentar mais dinheiro porque as pessoas vão investir em algo que vai gerar um retorno bem positivo pra ela. Não é só entretenimento como seria o mercado de dating, de relacionamentos. Vamos pegar então a parte de MMO, de fazer dinheiro online, que esse é o que a gente vê mais guru pela internet e o que eu vejo mais gente caindo. O que você precisa fazer pra começar como um coitado e ficar milionário no final? Detalhe importante, isso não é uma recomendação, e sim uma exposição do que as pessoas fazem no Brasil. Primeiro, você precisa vender um curso pra alguém ensinando a ganhar dinheiro com algo específico que você não sabe fazer. É isso. Você vai ter que encontrar aquele nicho que você fala Cara, tem um monte de dinheiro que ganha com essa porra aqui, né? Eu nunca ganhei, só que eu vou ensinar as pessoas a ganharem. O que você precisa fazer? Pegar um cursinho qualquer, criar ali, geralmente um ebook ou um cursinho de videoaula simples, você pode pegar um famoso PLR de picaretas e tal, você pode piratear o de alguém, isso que a galera faz, tá? E aí você vai começar a vender esse curso por R$97. E aos poucos você vai vendendo. Se você encontra uma Ferrari na rua, você para do lado dela, tira uma foto daquela Ferrari e te aposta no Instagram. Aí fala, minha Ferrari, acabei de comprar. E você começa a ir nessa ilusão, começa a se posicionar como um cara que sabe, de fato, ganhar dinheiro. O ponto é importante, você nunca ganhou. Só que você tá começando a criar a sua audiência, fingindo pra elas, na verdade você é um grande ator, tá? Esse é o grande destaque dos caras que conseguem ganhar bastante dinheiro, não sendo ninguém. Eles são bons atores. E aí esse cara começou a vender o cursinho dele, foi promovendo aos poucos, e aí ele vai começar a tentar mostrar um lifestyle, tá? Esse cara que era um pé rapado, começou a ter uma graninha ali, porque ele tá enganando as pessoas, porque ele é um bom ator. E aí ele vai contratar um cinegrafista, geralmente vai pegar um cinegrafista mais quebradão, que não tem muita grana, e fala assim, cara, você vai viajar comigo. E aí o cinegrafista, opa, claro, hotel de graça e tal. Não, vai, hotel, uma estrela. Você vai comer um hot dog todo dia, lá eu pago. E aí o cara vai, viaja com ele e fica filmando. Ele faz puta filmagem, cara. Você fala, caralho, olha esse cara aqui em San Francisco, em New York, em London. Meu Deus, que puta vida, top. Mas só hostel, né? Só que o cara tá lá na avenida, tá bonitão, sempre bem vestido, e tá fazendo o negócio dele, mostrando lifestyle. Por quê? Eu sou muito rico, eu viajo o mundo. É assim que eles tentam seguir essa linha. Geralmente eles não falam inglês algum, mas viaja o mundo. E aí ele pega esse conteúdo que ele gerou e tá sempre nas redes sociais, postando. Lembrando que foto de carro importado é muito importante, cara. Quanto mais carro importado você encontrar na rua, mais foto e vídeo você vai fazendo. Se puder subir no capô pra falar que é teu mesmo, sobe, cara. Se o dono vier, você sai correndo. Mas você vai subir no capô e fazer um videozinho ali na Lamboa Verde, em Dubai. E aí, o que que acontece? Você começou a gerar uma audiência maior. Por quê? É muito rápido você gerar audiência quando você tá expondo um lifestyle que as pessoas querem ter. Se você puder incluir um monte de gostosa de biquíni, melhor ainda, meu amigo. Geralmente você paga por essas meninas. E o mais legal, não precisa nem ser garoto de programa. Por quê? Você paga bem menos, vai pagar metade do cachê pra menina, sei lá, paga 50 reais pra ela fazer um ensaio de foto de meia hora. E aí um monte de mulherada na tua banheira. Ah, essas aqui são as meninas que andam comigo na minha Lambo. E aí, vai fazendo aquele, todo aquele estileira que você conhece. Lembrando, você ainda é um coitado, mas é um bom ator. E aí, você fala assim, beleza, agora já tem um lifestyle legal que as pessoas querem ter. Eu vou começar a me posicionar como um expert em alguma coisa. E aí você tem que escolher. Você vai ver alguma coisa na internet que você tá vendo, tem bastante dinheiro ganhando, bastante gente fazendo dinheiro. Então, um expert em fitness, um expert em YouTube, um expert em afiliados, em rodar tráfego, em dropshipping, o que for. Qual que for? Em SEO? SEO tem poucos, na real. A galera não tem muita exposição, porque é um público mais, não tão focado nessa exposição. Mas enfim, você vai, você precisa encontrar esse nicho, e aí você vai se posicionar como o melhor nesse nicho. E sabe o que é mais louco, cara? Que mesmo você nunca tendo feito muita grana nesse nicho, mas você mostrando aquele teu lifestyle que você como ator criou, as pessoas acham que você de fato é muito bom. E o mais louco ainda, quanto mais você fala de forma repetitiva algo na cabeça das pessoas, mais elas tendem a acreditar que você é aquilo. Então, isso é uma coisa muito normal antes de picares. Você sempre vai falar que você é muito bom naquilo. Você tem que falar, cara, senão não funciona. E aí você fala, cara, eu sou muito bom em dropshipping. Eu sou o melhor de dropshipping. Eu sou o tubarão do dropshipping. Eu sou o rei mago do dropshipping. Eu sou o melhor vendedor do Brasil. Você vai ficar falando tudo isso aí. Você pode nunca ter vendido um real. Só que se você fica repetindo isso e tá mostrando um lifestyle como sendo um bom ator, as pessoas vão te posicionar como o melhor naquilo que você tá fazendo. Tudo que você tá repetindo de forma mentirosa vai passar a se tornar quem você é. É muito louco isso, mas essa é a verdade. Lembrando que existe o público inteligente, que é 1% da nação, e existe o público burro, que é 99% da nação. O inteligente, na hora, vai sacar que você é picareta. Não vai te seguir, vai até te bloquear e não quer contato com você. mas, cara, tem 99% da população, que são pessoas que, de fato, tiveram baixa educação ou simplesmente são burras mesmo, que vão acreditar em tudo que você tá falando e vão começar a te defender. Aí, meu amigo, na hora que você tiver essa legião de zumbis te defendendo, você tá pronto pra qualquer coisa, cara. Você pode falar que é expert em NASA, você pode falar que já morou em Marte, cara. Vai ter 1% e vai falar, cara, cala a boca, esse cara nem sabe o que é Marte, mas vai ter toda aquela galera dele, o gado dele, que vai falar, cala a boca, ele já foi pra Marte sim, ele manja de Marte. Você não viu a foto dele com a mulherada na banheira lá? É assim, cara. O zumbi, realmente, ele não consegue discernir entre as coisas, porque ele viu uma coisa, um lifestyle, que ele gostou muito, não interessa o resto. Ele não precisa de informações técnicas sobre aquele cara. Ele fala, cara, olha esse cara com esse monte de gostosa esse carro importado, ele deve ser muito bom em SaaS. É bem por aí, sabe? E aí, naturalmente, você vai criando toda essa personagem que você é no final, porque você foi um bom ator. E, cara, você começa a ganhar dinheiro de verdade. E aí, o que acontece? Você vai ter cursos, primeiro você vai ter e-books, você vai ter cursos, treinamentos, e isso já vai te gerar uma bela grana. Você pode ficar milionário, sim, tá? E na hora que você já tiver uma grana boa, você pode começar a ter os seus carros de luxo pra poder sempre, todos os dias, ir lá na garagem e mostrar os carros importados que você tem. O que eu tô falando aqui é o passo a passo usado internacionalmente. Eu sei que você já deve ter identificado um monte de gente no Brasil, mas, cara, o mundo inteiro rola isso, tá? É o mundo inteiro de verdade. Eu já vi isso na Itália, já vi isso na Ucrânia, Estados Unidos tem pra caralho. Enfim, um vai copiando o outro, porque funciona, é realmente um negócio que funciona. E aí, o que acontece? Você tá com os teus carrinhos importados lá, tudo financiado na garagem, você mostra algum documento, eu paguei à vista, sempre é bom fazer isso aí, tá? Paguei à vista isso aqui, é igual o cara que vai na balada, né? Pede 20 garrafas de champanhe, mas só paga duas no final, manda devolver as outras. Cara, é clássico. Mas todo mundo acha, nossa, mas esse cara pagou 20 garrafas de champanhe, deve ser muito rico. Não, meu amigo, ele conhece o garçom, eles fazem isso porque incentiva as outras mesas a pedirem também. Enfim, aí pronto, você já tá com o seu milhãozinho ali na conta, tá começando a ganhar um pouco mais de dinheiro. De novo, ensinando nada. Os seus cursos têm zero conteúdo efetivo. As pessoas que estão comprando ele, a maioria, a maioria não, 20% vai estar pedindo reembolso, que é muito normal nesse mercado, tá? Porém, tem 80% das pessoas que compraram e deixaram lá porque ainda acreditam em você. O teu lifestyle é tão bom que o cara fala, cara, tem que ser bom esse curso dele. Por mais que ninguém consiga resultado, deve ser, né? Alguma coisa tem aí. Então, não vou pedir reembolso, não. Vou tentar fazer um dia e vai dar certo. E aí vai juntando. E vai, aquela religião de zumbis vai te seguindo, vai aumentando. E aí chega uma hora que você fala assim, cara, preciso de alguma coisa a mais. produto caro. E aí você vai mandar um velho e bom mastermind. Cara, o mastermind é o melhor de tudo. Por quê? Você vai cobrar, sei lá, 50, 100 mil reais para as pessoas participarem de um grupo só com pessoas seletas. E aí, nesse grupo, o que acontece, cara? É genial a parte do mastermind. Você que não manja nada, técnico de fato, você só é um ator, o que você faz? Você coloca essas pessoas que têm dinheiro para pagar 50 mil, 100 mil reais? Ou seja, pessoas ricas, pessoas que trabalharam com algo na vida delas para elas terem atingido isso aí. Pessoas com algum tipo de conhecimento. Você joga elas no mastermind e manda elas ensinarem os outros membros do mastermind. Eles estão, entre eles, compartilhando conhecimento. Você, que só é um ator, você não precisa fazer nada. Você só precisou usar a sua reputação para juntar toda essa galera. Geralmente, são pessoas mais ricas que não têm muito amigos e aí os caras falam assim, vou lá para me conectar com mais pessoas. E aí eles ficam lá dentro. Nesses grupos, eles de fato se conectam igual uma torcida de futebol. Você se sente bem recebido, porque tem várias outras pessoas também sem amigos participando da parada. E aí o que acontece, chegou um momento que toda essa galera pode começar a vir ter resultado. Por quê? A gente está falando de pessoas com grana ali dentro, compartilhando conhecimento relevante. Olha como é louco a parada. Começou a se inverter completamente. você começou vendendo nada, ensinando nada para as pessoas, foi subindo, mentindo, não vou usar a palavra mentira, sendo um bom ator. E aí chegou no momento que você conseguiu começar a conectar pessoas relevantes. Cara, a partir do momento que isso acontece, você começou a mudar a sua aparência. Vamos parar e pensar agora. Você é um cara que está rodeado de pessoas ricas e você é um cara com grana. Agora, não interessa mais a sua origem. Não interessa que você começou tirando foto na Ferrari que estava estacionada na calçada que era de alguém ou subindo no capô da Lamborghini e tendo que sair correndo do dono que chegou. Não interessa. O que interessa é que você é uma pessoa bem conectada e milionária. É muito louco esse mercado. E aí, naturalmente, portas vão se abrindo para você. De novo, você é uma pessoa rica e bem conectada. Esquece tudo. Esquece o guru, esquece os picaretais, esquece tudo. O que uma pessoa rica e bem conectada tem na vida? Muito sucesso, cara. Essa pessoa só vai evoluir. vão começar a aparecer oportunidades de negócio para ela que não apareciam para outras pessoas porque ela tem um acesso muito grande a muita gente. Então, essa pessoa, a tendência dela de enriquecimento é muito mais alta agora. Ela vai ficando cada vez mais milionária. Esses caras tendem a chegar em multimilhões que outras pessoas não conseguiriam. e para de novo para refletir de onde esse cara começou. Do nada. Esse cara era um ninguém. E hoje, o que ele é? Uma pessoa extremamente importante porque ele tem riqueza e contatos. Então, eu queria só deixar essa reflexão para você de como funciona esse mercado. É importante você saber que ser um bom ator envolve ter um estômago muito forte porque muita gente que vai se ligar que você está mentindo para a maioria das pessoas vai jogar isso na sua cara. E cara, você tem que ter muito estômago para aguentar isso aí. Eu particularmente jamais conseguiria ter gente me atacando o tempo inteiro falando a verdade de mim. Eu falei, pô, mas o cara está falando a verdade agora. Será que eu vou mentir? Por exemplo, uma pessoa estelionatária, quando você dá um golpe em alguém e a pessoa vem e te encontra na rua e vai falar com você, cara, o cara vai ficar revoltado com você. Mas o estelionatário não se importa com isso. Ele vai, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, ficar tranquilo. Vazou. Acabou. Ele consegue passar por isso. A maioria das pessoas não. Então eu acho que essas pessoas, esses picaretas de internet que começam vendendo curso, mastermind, depois acabam tornando de fato pessoas legítimas, eles têm esse nível de um pouco psicopata. Eles conseguem fazer isso sem se importar com a opinião alheia. Eles podem mentir, eles podem simular o que eles quiserem sem se impactar com a opinião de fato externa do que as outras pessoas estão falando dele. e esse cara vai muito pra frente. Ele tem um karma bem pesado, geralmente, essa é a verdade, esses caras, eu conheço muitos deles, bem próximos. Muitos, não tem muitos amigos, porque é muito difícil pra esses caras fazerem amigos legítimos, inteligentes. Lembre-se, o cara inteligente sabe a origem dele, ele sabe o que essa outra pessoa fez pra chegar onde ela chegou, ela enganou muita gente. Então assim, você vai querer ficar junto desse cara? Difícil. Você vai ser amigo dele, colega e tal, mas é muito difícil você se tornar o melhor amigo de um picareta, de uma pessoa que teve um passado de picareta. É raro acontecer. Então assim, tem vários downsides que eu sei que eu fui contando história e que você só achou coisa boa, vou fazer, então vou ser um picareta também no final, vou me tornar uma pessoa legítima, mas tem muitos downsides que talvez você não aguente, cara. Então se realmente pode ser uma pessoa com poucos amigos, você pode ter depressão depois no final das contas pelo que você fez, é engraçado que o universo ele meio que vai devolvendo pra gente, né? Então se você fez mal, eu não vou falar mal, se você enganou muita gente, você pode no final das contas começar a pagar por esse preço, você vai ter um karma vindo atrás de você. Por isso que eu particularmente não acho que é uma boa estratégia de negócios. Por mais que você possa viver uma vida bem legal, tipo aqueles caras de pirâmide, né? O piramideiro, ele tem uma vida muito boa enquanto a pirâmide tá funcionando. Então um, dois anos ali, esse cara faz tudo que ele quer, vai correr de Ferrari no autódromo, vai viajar ao mundo, faz o que quiser, hotel cinco estrelas em Dubai, ele pode fazer tudo isso, mas vai chegar uma hora que o preço vem e ele vai ter que pagar por aquilo. Alguns acham que valeu a pena ter aproveitado a vida por uns dois anos ali, chegar um momento que vai passar mais cinco anos na cadeia, mas é difícil se ele é o Natal e ser preso tanto tempo assim. Enfim, esse é o passo a passo do picareta na internet e eu imagino que vocês tenham identificado bastante gente aí, eu não quis dizer nenhuma pessoa específica, realmente é um roteiro que eu vejo acontecendo no mundo inteiro e é assim que funciona. Felizmente eu não precisei seguir por ele, mas conheço bastante gente que seguiu e dou risada com esses caras, eu já acho muito bizarro o que eles fazem, mas é o que eu falei, essas pessoas tiram um pouquinho de dinheiro de várias pessoas diferentes e esse um pouquinho de dinheiro não necessariamente vai afetar a sua vida. Eu sei que algumas sim, pessoas mais pobres, geralmente quem vende produtos que impactam a vida da pessoa é bem pior. Eu tenho um vídeo de PLR aqui no YouTube, assiste que você vai ficar indignado, mas enfim, esses caras vão tirando um pouquinho de dinheiro de cada um e no final joga aquele dinheiro para ele e ele fica milionário. Eu postei até no meu Instagram esses dias uma frase falando, se um banco te manda uma mensagem dizendo, um banco mesmo, está oficial, se você clicar nesse botão você vai ganhar um milhão de reais, eu vou te depositar na tua conta na hora, porém, porém, mil pessoas vão perder cem reais da conta delas, então você vai tirar o dinheiro dessas pessoas e jogar na sua conta, você vai fazer um milhão. Você apertaria esse botão? Independente de quem está tirando, pode ser uma mãe que o filho está passando fome, pode ser um cara muito rico que nunca vai notar que sumiu cem reais, você apertaria esse botão? Responde aí nos comentários e também responde aí quem você acha que seguiu bem esse roteiro no Brasil do picareta que ficou rico vendendo coisas que ele nem sabia como faz e hoje acabou se tornando uma pessoa legítima. Valeu, um grande abraço.